Mais B10 é Carro B10 e Carro B10 é aqui na Exclusiva Automóveis, que tem pra você as melhores ofertas. Quer um seminovo de qualidade? Então vem pra Exclusiva Automóveis. Olha só a primeira oferta que eu tenho pra você aqui na Exclusiva Automóveis. Este Chevrolet Onix, ele é motor 1.0, o ano dele é 2018, é completasso por R$ 34.900. Eu disse, apenas R$ 34.900. E o melhor, quer financiar aqui da financiamento com as melhores financeiras do mercado? Quer parcelar a entrada no cartão? Aqui tem parcelamento na entrada no cartão, porque aqui é Exclusiva Automóveis. Mais uma super oferta, Renault Mecânica, motor 1.6. Vale a pena vir conferir, o ano dela é 2013, por R$ 27.900. Eu disse, apenas R$ 27.900. Agora, olha só este Figuete Siena. Este é 1.0, ele é completo R$ 2.010, por R$ 18.900. Apenas R$ 18.900. Agora, olha só este Ford Fiesta. Este é 1.5, o ano dele é 2016. Está impecável, por R$ 34.900. Apenas R$ 34.900. Se você gostou, manda mensagem agora para o WhatsApp, que está na sua tela, este WhatsApp. E entra em contato agora com a equipe de vendas da Exclusiva Automóveis. Para fechar, nós preparamos para você este HB20, motor 1.0 2015, por R$ 34.900. Eu disse, apenas R$ 34.900. Então vem, vem para a Exclusiva Automóveis, porque aqui tem ofertas incríveis! Esperando por você!